Música Olha, sai que lobby, entra Rafa Miller, sai que joga em cima da vitória, que se defende bem no gancho, ela dá um contra lobby, que bola boa Ela tá sacando por baixo, a gente viu o campeonato inteiro, em algum momento falamos aí até por causa da contusão Bola boa agora da Rafa Miller, no feminino, agora a vitória, ó, tá bem, eu acho que o Brasil treinou essa jogada, estamos muito bem nessa devolução aí de saque Bola pra fora da vitória no ataque da Nini Essa é uma tendência se ela tá sacando assim, porque ela tá com algum problema maior no ombro, mas hoje é final de Copa do Mundo, então não é o momento de economizar, né? Boa, bola não passa, não passa, é ponto Os games sacando por baixo e o Brasil tá conseguindo devolver, ó, mais uma bola boa, ó Temos um rally, dessa vez, ó, Nini muito bem também, criando mais dificuldade, então Crava pra fazer o quarto ponto no game e vitória Marquezine 0-15 Lobby na cruzada, vitória chega bem, devolve no contra-lobby, agora o lobby ficou curto, mas a Rafa Miller consegue devolver o ataque, bola pra fora, vai Mais um belo rally, olha a vitória segurando a onda, segura aí Precisamos entrar pra acordar essa torcida, gente Lobby bem executado Devolução boa da Rafa Miller, ela ataca, a bola não passa Mais duas chances Bola boa da Nini, pede desculpa Rafaela Miller vai servir Os mestres não passam da Nini, isso aqui da nossa transmissão tá acompanhando tudo, sinto saudade dele Achei até que ele estaria aqui pra gente poder fazer uma entrevista, mas um forte abraço, Marquinhos Samurai Acompanha aí essa grande paz aqui Defesa boa, mas na sequência a Nini... Nossa, o Samurai Nossa, tá jogando de nada aí, eu acho que o sete fica muito complicado Olha, não passa, melhor momento Gancho firme, gancho firme, Vitória Marquezinha Vamos realmente tentar quebrar aqui, pra igualar esse jogo, pelo menos em quebras Dá uma bola curta, Vitória Marquezinha fazendo uma pala curta, pala longa, ataque da Miller Nossa, passou Nini Valentini, já confirmou seu primeiro serviço assim Entra bem, olha, contra a lobby, contra a lobby Funciona o contra a lobby, Guilherme Tô se dá gritando, o vamos quebrar, olha, Vitória atacando mais uma Agora é Rafa Miller Smash firme, defendido agora pela Rafa Vai na cobertura, Nini Valentini Não passa Principalmente fazendo com que ela bata a bola caindo pra trás Ficou fácil agora Smash firme da Julia Vamos devolver bem, mais um saque lobby Olha, coloca lá no fundo, devolve com contra a lobby É isso, devolução contra a lobby, vamos atacar a Miller Ataque no gancho Ela não levanta, lobby em cima da Vitória que tá bem no gancho, tá afiada Agora um lobby no back da Rafa, mas ela se defende bem Se defende bem também a Vitória Bola curta, tava boa Bola sai Mas eu gostaria de ver mais a Nini jogando Menos a Julia Contra a lobby Ai, saiu Ataque firme da Julia Entra na cobertura a Rafa Vai de ataque, a bola não passa da Rafa Miller Penta campeão pan-americano Ibisulo americano Um forte abraço, irmão Obrigado pelo carinho e pela audiência aqui na Inesport Acompanhe esse grande rally da Julia A vitória faz um ajuste Tá sacando por baixo Parecido com a Nini Smash firme Mas deu defesa Dessa não Nini e Valentini Aquela E o mais importante A gente não tá encontrando as soluções Agora foi na Nini Bola curta Ataque da Vitória Tá gigante Tá gigante Vitória Elas percebam isso também Dessa vez o Cyclob ficou curto Da Vitória Mais fundo da Vitória Agora já foi um pouco mais fundo De qualquer forma a Itália começa atacando de novo Tem que se acreditar Vai, vamos lá Ao serviço a Julia Uma das maiores sacadoras do mundo Defesa boa Mestre da Julia Chega muito bem Com muita rota Aí foi o que a gente viu agora Itália muito solta na quadra Muito senhora Do jogo no momento Ao serviço Julia Gaspari Saca na direita Da Vitória Vitória joga a Nini Lá pro fundo Agora realmente É pala curta Pala longa em cima da Nini Nossa Smeche na Julia Ela consegue devolver Agora de novo Pala curta Pala longa em cima da Nini Smeche agora É firme Soltar aqui Pra jogar um set Um pouquinho mais competitivo No segundo set Smeche na cruzada Agora da Julia Smeche firme Da Vitória Marquezine Que tá de Acordar aí Vamos acreditar gente Vamos acreditar Temos que tirar dela Aí a Rafa Miller Puxou uma bola no ombro Ao serviço Rafa Miller Que me agrada muito Rafa Miller Começando servindo Podemos tentar agora Mudar esse panorama No segundo set Mas olha O lobby no ombro esquerdo É bom Mas o gancho Lento Na diagonal Não é Uma das melhores sacadoras Do circuito mundial Chutada agora na Nini Que chega bem Olha Vitória Marquezine E a Vitória vai E se E aproveita É isso que a gente precisa Vamos lá com o Nini Valentini Agora Mais um ataque Dessa vez Deu defesa Deu defesa Ficou difícil ali Ponto para a Itália Guilherme Defesa dela 3 break points Bola curta em cima Bola na paralela Mais uma bola boa Da Vitória Agora a Nini Se defendeu bem Agora vem Mais Júlia Gaspari Começa na paralela Devolução da Rafa Miller É muito boa Derruba Belo gancho Dessa Está voando Está solta nessa noite Mais um belo saque A devolução Fluta de novo Para a gente Com dois grandes saques Vamos acompanhar agora Lobby em cima da Nini Agora Vamos de gancho Da Rafa Que controla Bola passou Vitória Marquezine Aqui não está errando nada Olha como ela está Já está aqui Rafa Miller Jogou em cima da Nini Crava Vamos virar Gancho da Rafa Bola em cima da Nini Que tem um smash Sensacional Vitória Marquezine Segundo 7 Beleza É isso Rafa Miller Smash para fora Vamos Game perfeito Olha realmente Ela tem treinado bastante Esse saque É muito complicado A partir desse saque A Itália fica Eu ainda acho que a melhor solução É jogar para cima mesmo A Rafa chama Responsabilidade Agora conseguiu fazer Mas na sequência A Rafa Miller Queria talvez Uma postura mais altiva Mas vamos lá Quem está muito bem Vitória Marquezine Olha Coloca uma curta Muito boa Bola não passa Não Perfeito Mais um saque Bem alto Não foi tão fundo agora Ficou curta de novo A bola da Rafa Miller As italianas Estão muito sólidas em cima Ataque firme da Vitória Do fundo da quadra A bola flutuou Se defende bem a Vitória Se defende duas vezes Muito bem Essa bola curta na Nini Que tem que ser Tem que ser dado Se defende agora A Rafa Bola na linha Bola na linha Vamos lá Saque de novo Fundo E alto Mas a Vitória está bem Lobby no back Olha vamos Rafa Vamos Rafa As italianas A gente consegue virar Vai Mais um saque No meio Dessa vez a bola Sai da Saque firme Nini Valentin Devolve Smash não passa Olha Saque na paralela Bola alta Olha a Vitória Marquezine Acredito demais Nas meninas Vamos lá Vai Foi marcado De linha Diz Dini está marcando É o futebol Mas vamos para a partida Bola para fora Vitória Marquezine Ao serviço Vamos Vamos Brasil Vitor Ela chegou Vitória Marquezine Servindo Mais uma bola Funda Bom gancho Agora Ataque de direita Da Vitória Nini Valentin Ataca Para fazer Capaz De fazer Muita coisa Boa É Ficou curto 30x30 3x3 Segundo 7 Está equilibrada A bola ficou curta De novo A partir daí A Itália fica Dominante Mas olha Vitória Conseguiu devolver E equilibrar O ponto Estamos vivos No ponto Bola Funda Lá na Nini Que ataca Para fora Ataca Alto e fundo Não foi tão fundo Mas está lá Vamos Estamos Estamos bem No game Não Não pode ser Gera dúvida Vitória Já o de duplas Ganhou dois Olha o saque dela Realmente é sensacional É muito fundo Mas olha Vitória está bem Faz a cobertura Agora a Rafa Miller Smash em três tempos Sensa É Esse saque realmente Mas a Vitória está bem Eu acho que foi treinado Isso Bola para fora Da Rafa É Que a Nini E a Julia tem 30x0 Olha Vitória está demais Está jogando muito Pala curta Pala longa Em cima da Nini Que incomodou Agora ela vem para o arremate Bola ficou curta Agora faz a cobertura Vem no ataque A Rafa Lobo em cima da Rafa Que se defende bem Um belo gancho Bola curta Funciona bem Que ralice Senhoras e senhores Copa do 40x0 Para a Itália Curto em cima da Nini Ela dá um lobby Bem legal Mas a Vitória chega bem Se defende a Rafa Mas é para fora Mais um saque No meio Entra a Rafa de direita Entra de novo Não levanta Agora sim Eu vi o Mister Não levantou Pala longa Em cima da Nini Interrumamos Vitória Até agora Ao serviço Rafa Miller Bola para fora João é porque E venceu o segundo set Saque foi em cima da Nini Dá o lobby na cruzada A Vitória se defende bem Vem no smash Vencedor de Esse pontinho Saque no meio firme Entra a Nini de back Bola curta em cima dela Agora vamos Vitória Vamos Saque de novo no back da Nini Bola fora Bola sai Para a gente pegar os set points Revolução boa da Vitória Bola curta no meio Olha Entra a Vitória Entra a Vitória Entra a Vitória E foi mais um ponto Aqui Toca na bolinha Saque não passa Três saques errados É o momento do Brasil É o momento Bola foi fundo Da Vitória Marquezinha Aí com isso ela faz uma Pala curta Pala longa em cima da Nini Muita estratégia do Brasil Olha o que elas estão fazendo Ah agora foi na número um De novo chamaram a Nini Agora flutuou Flutuava indo bem Pala curta Pala longa em cima da Nini Aí começam a chamar A Ju Três anos Bicampeã mundial 2021-2022 Vitória chega bem Bola passa da Vitória Entra a Rafa Não passa a bola da Rafa Agora não foi tão fundo Já deu para a Vitória Acelerar um pouquinho mais Mas na sequência flutuou É ponto para a terceira Decisivo 7-0-3 A bola flutuou na Nini Agora um lobby nela Ataca a Vitória Bola curta Isso Vamos lá Bola baixa em cima da Nini Gancho da Vitória Lobby, lobby, lobby No detalhe Mas Tempo que evitar a Júlia Grande ataque da Nini Valentino 5-0 Serviço firme Mas a Rafa consegue devolver Lobby chutado em cima da Nini Pala curta Pala longa em cima da Nini Agora ficou curta essa bola Mas tudo bem Temos jogo Bola para fora Júlia servindo Saque em cima da Vitória Que devolve muito bem Pala curta Pala longa em cima da Nini Mais uma pala curta Olha ela é impaciente Meu Deus Como joga Júlia Como joga A gente Cara Expõe um pouco a posição E 3 pontos 3 bolas depois A gente perde o ponto Mas ela erra Ela é humana A sensação que tem Às vezes Vamos lá Capricha fundo Não foi tão fundo assim Mas tudo bem Vamos lá Estamos vivos Estamos vivos no ponto Bola fora Sai A família viva Isso Ativa vencedora Vamos lá Esse saque da Nini Realmente é muito fundo Mas estamos vivos Estamos bem Estamos vivos no jogo Vamos lá Bola fora Bola fora Eu acredito Para a torcida brasileira Vitória muito bem Lobby em cima da Nini Saiu Lobby em cima da Nini Se defende bem a Nini Agora ela levanta a bola Vai atacar a Vitória Marquezine Não sei com essa família Confiança Saque no meio Vitória Marquezine Entra muito bem Futebol Futebol 7 a 7 7 a 7 Saque na paralela Rafa consegue defender bem Lobby em cima da Rafa Que se defende bem A Nini estava bem ali Não levanta a Rafa Que sensacional Ataque agora Fantástico da Nini Ela segurou a onda 8 a 7 Guilherme Dessa vez ela consegue encaixar Um bom ataque A Júlia Olha a Rafa Não está levantando Só tocou lá Só a Júlia Olha foi alta de novo E muito funda Vitória Marquezine Quase pisa na linha de fundo Mas temos um rally A gente está super vivo Ataque da Rafa Curta em cima da Nini Vamos Rafa Precisamos de você Quem vai entrar? Rafa Vamos Rafa Atacou bem Lobby em cima da Nini Ela se defende no gancho Isso Bola curta em cima da Nini Com a bola Para a longa Bola curta Para a longa Derrubamos A número 1 do mundo Saque no meio A Nini consegue defender Entra a vitória Levanta a vitória Vem Nini Valentim Para fora Vitória do Brasil Vitória do Brasil Sensacional De virada De virada O improvável Acontece O improvável Acontece O Brasil vence A dupla número 1 do mundo A dupla número 1 do mundo Perdeu em Copacabana Vitória Marquezine Vitória Marquezine 16 anos Improvável